Vila São Miguel! 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 Vamos pensar pra que tudo dê certo nesse desfile. Uhul! Que atacamos nos inspiring, regininha! Vila São Miguel! 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 E agora? Já tá na hora do desfile! A do carmo diz que já está chegando! Será que aconteceu alguma coisa? Senhores... Ah, puxadora, anuncia! Olha a senhora do destino aí, gente! Alô, bachada Olha a vila de São Miguel aí, gente Chora, Brasil Alô, alô, bachada Diz o ditado Quem espera sempre alcança Quem é bonda nasce feito Nunca perde a esperança Alô, alô, bachada Diz o ditado Quem espera sempre alcança Quem é bonda nasce feito Nunca perde a esperança A senhora, a senhora do destino É força É fé É valência É dona desse chão Retirante do sertão É alma e coração Com seus filhos Fugindo da folha e da dor Em busca de sonhos de amor Maria do Carmo chegou Em meio à revolução O povo lutando Seguindo a canção E a luta continua De noite, noite e dia Quem podia imaginar O destino de Maria E a luta continua De noite, noite e dia Quem podia imaginar O destino de Maria Uma história Uma história Que é um trajo de amor O jornalista O tempo passou Sem aviso Chegou O sambista Lá na vila São Miguel Que a vida recomeçou Tratando sua gente Com afeto e calor No trabalho Mostra o seu valor Alô, alô Alô, alô Baixada Diz o resultado Quem espera sempre alcança Quem é bom já nasce em frente Nunca perde a diferença Alô, alô Baixada Diz o resultado Quem espera sempre alcança Quem é bom já nasce em frente Desculpe eu ter vindo sem avisar Mas é que eu quero resolver De uma vez por todas Essa questão do quadro de Cisar Dona Guilhermina Se a senhora veio reclamar Porque eu entrei com recurso na justiça Você não vai precisar De recurso nenhum, Sebastião Por que a senhora está dizendo isso? Na certa o juiz já decidiu a seu favor? Sim, porque eu sou um homem pobre Mas eu conheço meus direitos Eu não vou abrir mão desse Eu sei quais são os seus direitos, Sebastião Sabe? Eu vim aqui pra lhe dizer Que eu reconheço Que o quadro de Cisar é seu Dona Guilherme A senhora tem certeza Do que está dizendo? Absoluta Eu estava enganado quanto ao quadro Ele é seu por direito A minha mãe Deixou o Cisar pra você, Sebastião Isso agora está muito claro Na minha cabeça E eu quero devolvê-lo Sem que seja preciso você ir À justiça Pra reclamar a posse dele E O que foi que fez a senhora Se convencer disso? Eu prefiro não dar detalhes A respeito Mas eu tive provas incontestáveis De que a minha mãe lhe deixou Esse quadro de herança Eu Também gostaria de pedir desculpas Por ter levantado suspeitas Sobre a sua honestidade Pode lê-loar o quadro, Sebastião Mas que tal duas condições? Financiar o diário de notícias? Mas essa Foi sempre a minha intenção E com o dinheiro que sobrar Criar a Fundação Josefa de Medeiros Duarte Pinto De Amparo às Artes Uma fundação? Isso mesmo Uma fundação com a finalidade De apoiar, de incentivar De financiar novos talentos artísticos Neste país Que anda tão carente Desse tipo de apoio Uma fundação Que perpetua o nome da minha mãe Como você tanto deseja Seria uma honra Pois eu não abro mão De fazer parte disso, hein? Nós vamos trabalhar juntos Você e eu na fundação Você, eu e Dirceu de Castro No lançamento do diário de notícias